Depois aí teve a saída do taco, né, com o rumor também da minha saída pra eles trazer dois jogadores estrangeiros, só que eventualmente só saiu o taco, né, e eu fiquei. E na época, igual você falou, tipo, é confirmado, meu inglês, hoje em dia até é bonzinho, na época não era tão bom. E mesmo que você tenha o inglês, o melhor inglês do mundo, cara, a sua língua nativa é o português, é muito diferente. É muito difícil, né? É muito difícil, é muito rápido. É muito rápido, são coisas que você fala em português, você fala ali, 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 não sei o que, tá ligado? Muito rápido, que em inglês você tem que falar na teoria tudo certinho, você pensa em falar antes de falar, o bagulho, mano, é muito rápido. E nessa época, eu entendo, assim, o lado da galera, a parada que você falou, né, tinha jogadores, não tinha jogador no nosso nível brasileiro, Mas, eventualmente, tipo, na minha opinião, você mudar um jogador e ir ensinando ele, ele pegando as coisas, não é tão difícil. Foi difícil, né, porque a gente teve que pegar três, tá ligado? Então a maioria do time era inexperiente. Mas você pegar um jogador que tava ali mais ou menos, a experiência não tava igual a nossa, mas ele ia aprendendo, Eu, eventualmente, eu, na minha opinião, era melhor do que pegar um gringo. E na época eu falei isso. Na época eu não concordei com a tomada de decisão de a gente falar inglês por causa de um jogador, saca? Mas também eu não tinha, né, era um em todos e eu entendo também a decisão da galera, mas não sei se foi uma decisão tão boa, né. Pra mim também foi muito ruim, porque meu inglês na época não era tão bom, então eu já não tava jogando o melhor SESC que eu podia, E ainda tive que mudar pra outra língua, tá ligado? Pra falar, pra jogar. Tchau, tchau.